O capitão Maria disse que pra mim estava muito duro de jogar o jogo Então, só agradecer a mim No final do jogo ali, no primeiro tempo eu tive uma grande chance Eu sou o Major Guedes Uma grande decisão do goleiro Então, só agradecer a mim mesmo, que eu consegui acreditar naquela hora ali Por fazer o gol, agradecer a Fiel do campeão Pela força A gente tem que ser na base pra ele, na base pra ele Esse primeiro ano, você colocava os torpedos Tem cada um Antes eles eram o maior interesse Então, o passo vai reagir, ele acabou falando que vieram Só que ele é segmentado Mas a minha finalização também foi Os valores já estavam ligados Acho que isso é muito importante pra gente Conseguir ainda mais o desvazamento Pra se transformar no trabalho Deu pra puxar a orelha dele, Yuri? Nada, nada, acontece Acontece também Oi Yuri, eu lembro que você teve Foi lá no rebote Isso foi uma coisa que você desenvolveu? Ou você, desde base, não serve a área dessa manhã? Cara, eu sempre É que o zagueiro sempre Quando alguém chuta, o zagueiro tá sempre olhando na bola Vai conferir o rebote pra mulher Então, sempre que eu Eu sempre sei na hora da batida Eu já faço o mesmo contrário pro zagueiro Então graças a Deus, hoje foi mais um dia Que elas são melhorias pro fazer um pouco Yuri, 15 dias pra final, né Decisão aí da Copa do Brasil Como faz pra controlar a ansiedade Até o receio de uma lesão Pra tá todo mundo sem por cento aí Quem sabe que o parceiro é meu Tem que ser um palácio pro zagueiro Tem muito cuidado com a decisão Com a decisão Então, o time tá muito bem encaixado E esse final de semana vai fazer uma coisa E depois nós partamos pro zagueiro É muito corrente pra nós também É 100 vezes pro zagueiro É muito bom